Devem ter acesso a duas horas por dia, por exemplo, e todo esse plano está estabelecido em função da modalidade, do tipo de esforço, do tipo de competição, se ele vai competir em altitude ou não. Existem muitas variáveis que fazem com que o treino não seja estémico, ou seja, tem que ser sempre adaptável àquilo que o contrato vai fazer.